Outra coisa, aqui no E-Liminação, você sabe, você é telespectador do nosso programa. Temos o Cancela ou Passa Pano. Eita. E aí você vai participar desse quadro maravilhoso que é o seguinte, a gente vai mostrar uma situação e aí você pode cancelar, se você quiser cancelar, você fala, eu cancelo, aperta esse botão que está aqui, vai tocar uma música, sirenes, luzes vermelhas, e se você quiser passar pano, vai passar um pano aqui. Tá bom, entendeu, né? É tão legal! Eu cancelaria só pela emoção, mas tudo bem, brincadeira. Vamos ver a primeira situação, então? Tá, vamos. Vamos lá. Cancela ou Passa Pano. É melhor que eu. Não, é porque eu cheguei pela hora da conversa e já estava contada. Entendeu? A conversa já estava contada. Nossa, aí, Lu. Eu sou falar com isso, o Lucas falou. O Lucas falou assim, 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 Escuta isso. Não. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Infiltrado na pipoca. Uma fofoquinha, ouvi a conversa alheia, quem nunca? Falei. Um bicho pelhotado, Bruno. Edifica? Claro que edifica. Claro que edifica. Bom, a gente não tá aqui pra responder pra você. E aí? Eu falei, não falei. Falou? É, aqui ó, o Arthur é esperto. Ah, falou aquela hora. Ele é esperto, ele pensa sempre assim ó, eu tô aqui, mas eu tô com o pezinho lá, entendeu? Então assim, ele, infiltrado na pipoca, eu cancelo. Cancela? Eu cancelo. Olha a balada, hein? Não, mas assim ó, vamos lá, peraí, eu cancelo. Calma aí, calma aí. O operador de áudio deve estar desesperado. Vai, vai que eu quero passar. Calma, calma, calma. Não, calma aí, eu cancelo, tá? Eu entendo o jogo dele, porém, não precisa magoar os amiguinhos para, entendeu? Por isso eu cancelo. Aê! Cancelado, Arthur. Cancelado, corajoso. Ah. Gostei. Vamos pra próxima cena. Cancela ou passa pano. Eu vou pedir um olhinho de cabelo pra gente, né? Por favor. Vai fazer bem. Eu fui no Brás comprar, fui fazer um... Comprar o Brás. Eu tô com tanta roupa, tanta roupa, e eu não vou conseguir achar. Ah, legal, porque dá pra organizar joias aqui. Até semana passada tava o cabelo platinado, fazendo outras coisas, viajando. Se tivesse uma assaia aqui, resolvia o problema de quem sabe cozinhar. Se vier um cooler, eu não vou reclamar. Gente, isso é cooler? É! É! Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. A Bada virou cooler. Perdeu tudo, Bruno. A influência. Tadinha. Perdeu todas as... Estalecas. Conquistas. Eu ia falar estalecas, mas... Est publi, por enquanto. Mas, pô, eu tô... Sinceramente... Não, primeiro diz se você cancela ou passa pano, que depois eu falo. Assim, ó, eu acho que ninguém tem culpa tanto da sua trajetória quanto da sua bolha, né? Da onde nasceu, como cresceu, enfim. E se ela não sabe, por exemplo, cozinhar, alguma coisa do tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Então, eu passo pano, sim, tá? Porque ninguém é obrigado a saber as coisas, entendeu? Muito bem. Passou um pano. Passou um paninho pra demais. Olha, eu vou te falar que eu espero... Achava que ela fosse estar muito mais, assim, nervosa com tanta coisa. Falava que ela não podia encostar nem em maçaneta. Nada. É a pessoa mais calma da face da terra. Sério, às vezes dá vontade de fazer.